Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para o nosso último vídeo desta coleção de decore luxo. Já tô aqui com as minhas peças abertas, tá? Esse é o último jogo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist com todos os jogos desta coleção, tá? Quem não assistiu todos os vídeos, então é só clicar aqui na descrição do vídeo que vai estar a playlist certinha com todos os jogos, todas as combinações de cores. Esse aqui é o último, tá? Eu usei essas cores aqui, ó, o caramelo e o vermelho para fazer os detalhes. Aqui o peludinho da cor pérola. Esse aqui é o modelo rádila, né? Vocês já conhecem bem, é o terceiro que eu faço nesse modelo. Eu vinha fazendo aqueles com o bico rendado, né? Duas camadas de bico rendado. E no meio do caminho eu decidi estar fazendo o modelo rádila e eu me apaixonei. No vídeo anterior vocês viram aí que eu dei uma modificada no bico, mas eu tinha gostado mais desse aqui mesmo. Então, mantive aqui o modelo original lá da videoaula da Loren, tá? É uma videoaula maravilhosa, tá? Todo mundo consegue fazer porque a explicação dela lá tá bem perfeita, sim. Aqui ele tá levantadinho, que é o que eu não havia gostado, né? No primeiro jogo que eu fiz. Mas é só uma questão de tá ajeitando ele, porque ele também fica dobrado, né? Eu vou dobrar ele, vou colocar na embalagem até que ele seja vendido. Então, é só uma questão de a gente tá ajeitando. Essa aqui é a tampinha do vaso, ó. Eu fiz o lacinho aqui, a carreira de pontos puff, tudo direitinho. Ah, deixa eu falar quanto eu comecei aqui, ó. Então, 16 correntinhas mais 3 pra virar, né? Fiz a minha base menor. Eu já tinha, na verdade, as bases prontas, né? Que antes de começar a produção, eu fiz todas as bases primeiro, pra todos os jogos. Então, a minha base é menor do que a base da Loren. E daí, eu aumentei aqui, depois da carreira de pontos puff, como eu já falei nos outros vídeos, né? Eu fiz uma carreira a mais. Aqui no bico de leque, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. E depois, a carreirinha de picôs, tá? Se eu não me engano, no último vídeo, eu fiz quatro de leques. E a última carreirinha, né? Que eu fiz, que eu modifiquei o bico, fiz com pontos altos aqui dentro do leque. E depois, a última carreirinha com os picôzinhos na cor rosa. Quem assistiu o vídeo aí, vai lembrar. E quem não assistiu, vai estar aqui na playlist, né? Pra vocês assistirem lá todos os vídeos dessa coleção aqui. Então, eu vou virar aqui agora, pra vocês verem aqui a parte de dentro. Eu sempre gosto de estar mostrando, ó. Essa redinha, gente, ela tá meio grudadinha aqui. Deu que ter colado o lacinho aqui com a cola quente vazou pro lado de cá. Mas já soltei. Essa redinha, eu acho que eu comecei ela muito em cima. Então, ela ficou mais curtinha, ó, do que as outras. Eu tinha que ter começado mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu virar direitinho. Eu deveria ter começado aqui, mais ou menos, né? Pra ela ficar maior. Mas deu super certo, já coloquei lá na minha tampa. Ficou certinha, só que ela ficou mais curtinha aqui. Que eu sempre gosto de começar na metade, né? Eu dobro assim, ó. E começo sempre na metade da tampa do vaso. Mas essa aqui, não sei o que que eu fiz. Que ela ficou um pouquinho, vocês podem ver que ela tá bem pra cima aqui da metade. Mas também deu super certo, ó. Já coloquei a pérola aqui, nas pontinhas, que eu gosto. Agora eu vou colocar, mostrar aqui pra vocês o tapete. Eu não medi, gente, a tampinha do vaso. Mas ela serve pra qualquer tampa sendo oval, sendo mais quadradinha, tá? A minha tampa, ela é bem grande e deu bem certinho. Ficou super certinha. Então, vai servir em outras tampas menores também, já que a redinha tem a opção de tá ajustando, né? Os tapetinhos, eles ficaram com 70 centímetros por 50 de largura, tá? Comecei aqui no peludinho com 32 correntinhas e mais três pra virar, certo? Aí fiz aqui também, ó, um aumento, né? Depois do ponto puff. Fiz duas carreiras antes. A carreira de ponto puff e duas carreiras depois. O biquinho de leque com um, dois, três, quatro, tá? Eu acho que deu um a menos, né, gente, do que a tampa do vaso. Um, dois, três, quatro, cinco, é. Porque o tapete já tava ficando num tamanho bom. E a tampa do vaso, eu queria que essa última carreirinha de bico ficasse caída assim na tampa. Então, foi por isso que eu aumentei ali, tá? Às vezes eu faço isso sempre na tampa do vaso. Eu preciso tá colocando uma carreira a mais. Em outros modelos também eu já fiz isso. Mas não sai fora do padrão, né, do modelo rádio. Só que teve que aumentar aqui uma carreirinha. E isso também depende da espessura do fio que a gente tá usando. Se for um fio mais fino, tem que aumentar a carreira, o jogo roxo. Eu fiz mais carreiras aqui. Precisei tá fazendo porque o fio era bem mais fino, né? Então, a gente tem que ir adaptando de acordo com o fio que a gente tá usando. De acordo com o nosso ponto. Mas, no fim, dá tudo certo. Olha só como que ficou lindo. Eu amo essa combinação de cores de caramelo com vermelho, marrom com vermelho. Eu acho, assim, bem chique, bem elegante. Ó. E aqui está o outro. Igualzinho também. Não sei se vocês estão vendo aí. Mas tem uns fiapinhos aqui, gente. Sempre que eu uso a cola quente. Porque eu aplico, faço minhas aplicações com cola quente, né? Que eu gosto muito. Mas fica tipo uns pelinhos, ó. Mas depois eu tiro tudo, tá? Mas, às vezes, quando eu venho gravar, eu ainda não tirei. Acaba aparecendo aí pra vocês. Mas não se preocupe. Porque depois isso aqui sai tudo. Então, aqui está o tapetinho. Os tapetinhos, né? Três tapetinhos. E a tampinha do vaso. Como eu já disse, esse aqui é o nosso último jogo dessa coleção. Já estou vindo aí com outras peças, com novas coleções, né? Eu amo trabalhar, sim, por produção. Só que, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre começo com um pensamento. Tipo, o meu pensamento era fazer todos os jogos. Se eu não me engano, são sete jogos, né? Todos com o bico rendado. Mas o que acontece? Quando eu vou chegando na metade da produção, vai enjoando aquele mesmo modelo. Mesmo que eu troque as cores. Então, foi o que aconteceu aqui. Eu acabei mudando pro rádio, tá? E, às vezes, quando eu começo a fazer, também falo. Ah, vou fazer uma produção de tal modelo. Vou fazer dez jogos do mesmo modelo. Quando chega na metade, eu acabo mudando. Porque enjoa, né? De estar trabalhando ali sempre com a mesma quantidade de pontos. Mesma quantidade de carreiras. E foi isso que aconteceu nesse jogo, tá? Agora mesmo, eu estou fazendo uma produção de pares de tapete. E já estou no segundo modelo diferente. Eu vou trazer tudo aqui pra vocês, tá? Então, fiquem ligadinhos. Que agora vai vir uma produção aí de pares de tapete. Que eu estava sem pares de tapete na minha pronta entrega. E jogos de banheiro agora eu tenho bastante. Desses aqui, eu vendi apenas um. Né? Que foi aquele azul marinho com azul bebê. Já estou anunciando os outros, né? Pra ver se vende. Agora eu vou passar aqui pra vocês. Tudo que eu gastei de material nesse jogo aqui. Tá tudo anotadinho aqui. Do decore luxo. Foram 280 gramas, né? R$14,00. De barbante, 900 gramas. O valor de R$17,10 de custo. O peso total. 1 quilo. R$180,00. O valor gasto com o decore luxo e os barbantes, né? Que é o caramelo aqui, o vermelho. O valor gasto de R$31,10. Valor de venda R$130,00. E o meu lucro de R$98,90. Certinho? Então, é isso. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha coleção. Eu tô, assim, muito feliz de ter produzido tantos jogos usando aqui o Peludinho. Fiz jogos, assim, maravilhosos. Combinações, né? Os modelos são dois apenas, que é o tapete Solange lá, que eu modifiquei o bico, né? Tirei uma carreira. E o jogo Rádio, que eu fiz três jogos do modelo Rádio lá do canal da Lore em Crochê. E eu espero, sim, que vocês tenham gostado bastante dessa minha coleção. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu joinha pra mim. Deixar o seu comentário. Compartilhar o vídeo, se puderem. Tá bom? E fiquem ligadinhos que tá vindo aí bastante novidade, bastante peças lindas pra vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!